Nesse vídeo eu vou te mostrar como dividir os seus investimentos em curto, médio e longo prazo e quais fundos de investimento eu gosto para cada um desses horizontes temporais. E eu vou falar, mas muito mais. Por quê? Porque eu acabei de sair de bate-papo muito bacana com o Igor, dando início aqui a uma nova série de vídeos chamada CDV Call. Nessa série eu ligo para alguém aqui da nossa audiência do Clube do Valor, alguém que me acompanha no Instagram, arroba Ramiro Gomes Ferreira, foi por lá que eu fiz essa seleção para quem ligar. E tiro uma dúvida específica das pessoas sobre investimento, tentando sempre aliar um pouco da teoria com a prática. Ou seja, eu explico, respondo o que essa pessoa está querendo saber e ainda falo um pouco sobre como eu tomo as minhas decisões e como a gente toma as decisões para os nossos clientes. Então se o vídeo está por vir e parece interessante para você, te convido para assistir até o final. Tem muito insight legal que dá para tirar dessa conversa. Já curtir esse vídeo aqui, dá um like, inscrever no canal se você é novo aqui, caiu de paraquedas do Clube do Valor, seja muito bem-vindo. E clicar no sininho ao lado do botão de inscrição para que você seja notificado a cada vídeo novo. E eu não posso deixar de citar também o nosso novo Instagram, arroba Ramiro Gomes Ferreira. Através de lá que estou fazendo um contato um pouco mais pessoal com o pessoal que nos segue aqui. E foi através de lá que eu selecionei essas primeiras pessoas para participarem do CDV.com. Beleza? Então vou sair daqui e voltar direto para a ligação com o Igor. O vídeo está muito bom, acompanha até o final, você não vai se atender. Grande abraço! Bom, então vamos lá. Vou ligar aqui para o Igor. O Igor tem 26 anos e fala de Piracicaba, São Paulo. Alô? Igor? Oi! E aí, ô Ramiro, tudo bem? Beleza! Podemos conversar? Pode, pode! Boa! Seja muito bem-vindo então, Igor, ao CDV Call. A ideia desse vídeo é realmente que você exponha aí uma dúvida sobre investimentos, planejamento financeiro, empreendedorismo, alguma dúvida aí da sua vida e a gente responde aqui enquanto a gente é gravado ao mesmo tempo. Acaba fazendo conteúdo bem interativo aí para a nossa audiência. Se tu quiser, já pode começar com a tua dúvida. A minha dúvida é o seguinte, é planejamento de curto, médio ou longo prazo. Quantos pontos e pontos são ideais para cada planejamento de curto, médio ou longo prazo? Um dia desse mês ou até as outras oportunidades? Tá ótimo! Excelente, Igor! Muito bom esse ponto, a gente dá para falar bastante sobre ele. Mas antes de mais nada, eu quero apenas entender aí contigo. Você já estabeleceu objetivos financeiros nesses três prazos, é isso? Beleza! E você entende a diferença temporal de curto, médio ou longo prazo? E como é que você enxerga cada um desses tipos de horizontes temporais? Curto prazo é de dois anos, médio de dois a cinco anos e longo assim até mais cinco. Tá, muito legal. Então a gente está bem alinhado nesse ponto. A gente gosta de falar aqui, chamar curto prazo de tudo que vai até doze meses, até um ano. Mas não tem muita diferença considerar entre um ou dois anos. A diferença prática de tomada de decisão é quase nula. Médio é exatamente isso, até cinco. E longo maior do que cinco. Beleza! Primeiro ponto, então, Igor. Visto que você já tem objetivos claros, definidos, sabe muito bem a diferença, né? Entre horizonte temporal de curto, médio e longo prazo. Vamos começar pelo que é mais fácil, que é curto. Qual a ideia do curto prazo, né? A ideia é, antes de mais nada, preservar o patrimônio. Por quê? Porque um objetivo de curto prazo, ele está perto de ser conquistado. Muitas vezes, falando aqui com nossos clientes e leitores e nossa audiência, a gente percebe que objetivos comuns de curto prazo são, por exemplo, fazer uma viagem com a família, trocar de carro algumas vezes, enfim, montar um fundo de emergência, né? Para quem não tem, e aqui já faço um parênteses, né? Que antes de pensar em qualquer tipo de objetivo financeiro, quita a dívida e monta fundo de emergência e aí por diante. Então, a gente vê um erro que muitas pessoas cometem, que é investir em ativos que variam diariamente no mercado, às vezes para cima, às vezes para baixo, mas são ativos que a gente chama de ativos voláteis, como ações, fundos imobiliários, em se falando de fundos de investimento, fundos multimercados, e aí por diante para esses objetivos de curto prazo. Isso seria um erro. Por quê? Porque esse dinheiro vai ser usado logo mais, em poucos meses, ou no teu caso, um pouco mais do que 12 meses no máximo. Então, o dinheiro tem que estar preservado. Para estar preservado, o único tipo de ativo que garante diariamente uma apreciação, independentemente do que aconteça, ou seja, faça chuva ou faça sol, o único ativo que... o único não, mas uma das poucas... A única classe de ativos que foi bem durante a crise de 2008, que foi bem todos os meses, aí nesse triênio ruim que a gente teve no mercado financeiro, ali em 2013, 2014, 2015, são ativos de renda fixa pós-fixados. Então, para esse objetivo de curto prazo, tu perguntas quais fundos seriam bons. Mas, às vezes, você pode conseguir algumas alternativas que rendam mais do que um fundo que mantenha a carteira em ativos de renda fixa pós-fixados, que pode ser o caso de um CDB, por exemplo, ou de uma LCI e uma LCA. O que é importante ter em mente para esse investimento? Se você for via algum produto financeiro, como CDB, LCI e LCA, e esse produto não tiver liquidez diária, ou seja, for com vencimento daqui a seis meses, daqui a um ano, ou até, no teu caso, que considera curto prazo dois anos, até dois anos, tem que ter muito cuidado, tem que ter primeiro, estabelecer muito claro quando é que vai ser a conquista desse objetivo, qual é a data que você quer conquistar esse objetivo, e se conseguir ficar sem liquidez diária, em geral, você vai conseguir uma rentabilidade um pouco maior, porque você, investidor, está abrindo mão de liquidez, liquidez é bom, é poder resgatar o dinheiro quando quiser, e precisa ser remunerado em contrapartida disso. Agora, se você precisar ter liquidez, sim, daqui a pouco, para o objetivo de reserva financeira, por exemplo, que é um objetivo de curto prazo, aí a ideia é outra, você poderia trabalhar com o Tesouro Selic, que vai render ali líquido da taxa da B3 algo perto de 97%, 98% da taxa Selic, ou até mesmo uma CDB com liquidez, e daí é comum, é possível encontrar opções rendendo algo entre 99% a 100% do CDI, e em se falando de fundos, você deveria procurar ou um fundo DI, e fundo DI tem esse nome porque mais de 80% da carteira está atrelado ao CDI, ou seja, pós-fixado, ou algum fundo de renda fixa cuja carteira esteja majoritariamente, para não dizer integralmente, investida em ativos pós-fixados. E muito importante, tanto no fundo DI quanto no fundo não DI, nessa análise, é observar a taxa de administração. Quanto mais baixo, melhor, e quando a gente fala de um fundo pós-fixado, quanto mais baixa for essa taxa, maior vai ser a rentabilidade. Uma diferença de um fundo que cobra uma taxa de 0,4% ao ano, para um fundo que cobra uma taxa de 1% ao ano, acaba sendo muito grande na rentabilidade sobre o CDI, quando a gente fala de objetivos nesse período temporal. Até aqui, tudo bem. Até aqui, tudo bem. Está ótimo. Agora, então, o segundo ponto, médio prazo. Médio prazo, aquele horizonte que é até 5 anos. E aqui, a gente tem, de novo, os mesmos fundos de ações e fundo DI, que eu tenho os objetivos de curto prazo, falando dos fundos de investimento. E outros tipos de fundo de investimento que conseguem ter parte da carteira exposta a risco, como os fundos multimercado, por exemplo, na minha visão, eles não são recomendados para objetivos de médio prazo de forma alguma. A não ser que você encontre um fundo multimercado que tem grande parte da carteira atrilada em ativos pós-fixados. Mas, ainda assim, não é algo que a gente goste muito por aqui. Por quê, né? A gente enxerga um fundo multimercado como uma carteira diversificada de ativos, só que todas, toda ela, né? Todos esses ativos dentro de uma única casca, que é o fundo de investimento. E, em via de regra, eles possuem uma parte da carteira em renda variável, em ativos mais voláteis, às vezes em futuros e aí por diante. E, sendo assim, eles têm volatilidade. Ou seja, a rentabilidade nem sempre é positiva. Em alguns períodos ela pode ser negativa, dependendo da estratégia do gestor, de como ele diversifica a carteira, etc. Ele pode ter grandes perdas patrimoniais, dependendo do tempo, tanto por conta de fatores externos, que seria aí uma crise, o que a gente chama de risco sistemático, que ninguém escapa, quanto de fatores internos, da estratégia do gestor. E o que a gente enxerga muito nessa classe de fundos, que são os multimercados, é o que a gente chama de caixa preta. A gente acaba dependendo muito do gestor e da equipe deles. E a estratégia deles é, muitas vezes, uma estratégia que é fazer uma análise macroeconômica, tentar estimar quais classes de ativos vão performar melhor no futuro e montar a carteira com base nisso. E eu sou muito contra esse tipo de metodologia, porque a gente entende que o mercado financeiro tem, em grande parte, o fator de aleatoriedade. O que quer dizer isso? Que no curto e no médio prazo, a gente não sabe quais ativos vão performar melhor. A gente não sabe quanto o Ibovespa vai subir nos próximos 12 meses, ou nos próximos 36, ou nos próximos 60. Assim como a gente não sabe se o dólar vai disparar para 5, ou se ele vai voltar para 1,70, que nem foi alguns anos atrás, e aí por diante. O que a gente sabe, estudando vários outros mercados, etc., dados históricos, é que, olha, a Bolsa de Valores, em todos os países, inclusive no Brasil, acaba sendo uma boa classe de ativos em longos períodos temporais. Mas daí a gente fala acima de 5 anos. Por isso, aqui nesse médio prazo, eu não iria nada que envolvesse volatilidade também. Como é que eu invisto meu dinheiro para médio prazo? Ou como é que eu investiria? Visto que hoje, por incrível que pareça, eu não tenho nenhum plano de médio prazo no meu planejamento financeiro. Eu entenderia qual é o prazo para conquista desses objetivos. Vamos dizer assim, eu quero, vamos supor, sei lá, dar uma volta ao mundo, que é uma viagem bem cara, com toda a minha família, bancar todo mundo no ano de 2021. Daí, beleza. Tenho uma clareza grande de prazo, posso estimar um custo. E o que eu faria? Eu investiria em ativos, não em fundos, de crédito privado, como CDBs, LCIs, LCAs. Eu só teria que comparar a rentabilidade de cada um para ver qual delas me traria a maior rentabilidade líquida, descontar do taxa, descontar do imposto de renda, com um vencimento muito próximo à data da viagem. Daí, há pouco, seis meses antes, três meses antes, para eu já começar a ir comprando passagem, largando hotel, esse tipo de coisa. Então, é assim que a gente pensa o médio prazo, sem fundos de investimento. E aqui, eu também aproveitei para expor um pouco na sua visão com fundos multimercados. Daí, para o longo prazo, quando a gente fala para a conquista da independência financeira, a gente tem mais de cinco anos pela frente, a volatilidade... Oi, desculpa? Exatamente, encaixaria o longuíssimo prazo, a conquista da independência financeira. Ou, às vezes, até, Igor, a ideia de ir num horizonte temporal além daquele em que a gente vai viver. Pensando no legado mesmo, no patrimônio para deixar para a família, e aí por diante. Pensando em ver o dinheiro como um instrumento para a tranquilidade. Daí, nesse caso, cabe, em questão de capacidade de investimento, investir em ativos voláteis. Só que, isso não pode, necessariamente, valer a pena para todo mundo. Vai variar muito de pessoa para pessoa. Porque existem pessoas que não conseguem dormir de ver o patrimônio se desvalorizando 2% numa semana. E tem pessoas que conseguem ver quedas de 40% no patrimônio e ainda ficarem felizes que vão conseguir comprar mais ativos a um preço menor. Então, eu queria entender contigo. Você já investiu em ativos voláteis de renda variável? Não, ainda não. A gente já falou de renda cíclica, finalizando a reserva de emergência, né? Para começar a cumprir o médio prazo e o longo prazo. Legal. E isso deve entrar hoje mais ou menos uns dois anos para fazer o médio e mais longo prazo. Estou pretendendo aprender mais, acompanhando o grupo do valor, para entender como reagir aqui no mercado, coisas que tem bastante nas histórias, no Instagram, no YouTube, que você coloca uma queda no site para entender que quer que o longo prazo não é ficar vendo coisas do dia a dia e tomar as decisões, tá? Perfeito. E muito legal, Igor, até você expor. A gente fica feliz com os elogios. Mas, principalmente, expor o teu caminho, como é que está trilhando essa jornada. Então, como você nunca investiu, não vou nem te falar para simular, porque uma coisa é simulador, outra coisa é dinheiro de verdade. O que eu faria? Primeiro lugar, eu procuraria algum parente ou amigo que já investiu em renda variável e que já passou por períodos ruins, por períodos de grandes quedas. Você consegue pensar alguém aí do seu ciclo para conversar, do seu ciclo de amigos, parentes? Show. Então, esse é o teu caminho. E tenta perguntar como é que a pessoa se sentiu com isso. Se há uma pessoa próxima, tenta lembrar como é que você se sentiu com isso, para tentar dar uma estimativa do quanto de risco você tolera. Por quê? Comecei falando, né? A partir de cinco anos para cima, tem espaço para tudo na carteira. Tudo que é volátil, o que não é. Depois que a gente tem que entender o quanto a gente tolera. Para quem já investiu, já passou por crise, por crise financeira, sabe muito bem o quanto tolera. E quem não passou por isso, tem que ter um jeito de estimar como é que seria. E esse jeito pode ser conversando com pessoas muito próximas. Daí, o próximo passo seria tentar entender. Como é que seria se eu botasse lá o meu suado dinheiro, o dinheiro do meu trabalho, para conquistar a dependência financeira e daqui a pouco tomasse uma tungada aí de, sei lá, 20%, 30%. Botei lá 100 mil, virou 70 mil. Como é que eu me sentiria? Eu ia ficar tranquilo em comprar mais? Ou eu iria daqui a pouco fugir do plano e seguir o efeito manada, vender quando está todo mundo vendendo? E acabar aí destruindo o seu plano financeiro. Esse seria o próximo passo. Sei se você já consegue ter essa estimativa de tolerância ao risco. Acredito. Tá legal. É uma ideia bem interessante, porque a gente acessando o simulador vai falar, não, eu consigo perder e continuar. E nem você que o simulador é uma coisa de ele, ela ouça. Exatamente. Perfeito. A gente percebe muito o emocional da pessoa o que realmente representa para ela, né? Exatamente. A gente não vai fazer falta ou não. Exatamente. O dinheiro é para ser um meio de tranquilidade, né? Então, se uma grande queda for tirada para tranquilidade, a solução seria colocar um percentual menor do patrimônio em ativos voláteis, entendendo que isso significaria abrir mão de rentabilidade em longo prazo. Tudo é questão de botar no papel, fazer as contas, né? Se uma rentabilidade um pouco menor é o suficiente para conquistar os seus objetivos. E daí, ir definindo o percentual em renda variável, colocar no longo prazo. E fechando... Ótimo. E fechando aqui, agora a tua dúvida, quais fundos caberiam aqui, né? Vou começar com aqueles fundos que eu mais gosto, que o nome é fundo, mas na verdade é quase como se fosse uma ação, que são os fundos imobiliários. Um fundo imobiliário é negociado em bolsa como se fosse uma ação, varia, né? Tem a volatilidade como se fosse uma ação, um pouquinho menos volátil. E por trás ele tem imóveis. Então, eu gosto muito, tenho bastante fundo imobiliário na minha carteira pessoal. Segundo tipo de fundo que eu gosto, ETFs, que são os Exchange Traded Funds. Esses são fundos de índice, que também são negociados em bolsa de valores. E eles espelham a carteira de um índice teórico. Então, tem um ETF chamado BOVA11 que espelha a carteira do Ibovespa. Tem as mesmas ações que tem a carteira do Ibovespa. Mesma proporção, então ele sobe quase igual ao Ibovespa, cai quase igual ao Ibovespa. Gosto deles porque é uma forma fácil de diversificar com pouco dinheiro da tua carteira e ter exposição em renda variável. E além disso, o custo é muito baixo, né? Todo fundo tem taxa de administração e os ETFs têm taxas especialmente baixas. Fora isso, existem fundos de ações, os FIAS, que daí é um gestor selecionando as ações para você, escolhendo quais eles acham melhor, mas fazer uma análise de um FIA não é a coisa mais simples do mundo. Primeira coisa que eu digo é para olhar a taxa de administração que o FIA cobra, como a carteira está diversificada e depois falar com o gestor, entender a estratégia dele. Entendendo a estratégia do gestor, tendo segurança, também caberia um FIA para a parte de investimento em ações. Fora isso, não tem fundo que a gente goste ou recomende aqui, até porque a gente não pode recomendar investimentos, mas espero ter dado uma luz ainda em como pensar a seleção de fundos para esse longo prazo também. Tá bacana. É porque fundo, basicamente, é para a pessoa que não tem tanto tempo para estar procurando as informações e tal, e o gestor fazer essa mudançação, essa diversificação para a pessoa, basicamente seria isso. Exatamente. Delegaria para o gestor tomar decisão, mas ainda assim, essa pessoa teria que fazer o dever de casa, que é estudar bem as opções de fundo, cuidar para não ser sobretaxado, que tem fundos que cobram taxas astronômicas, depois conversar com o gestor, é um processo de construção de confiança que tem que ir seguindo. E outra coisa, para fechar aqui o nosso vídeo, fechámos a conversa, existem formas também de investir diretamente nos ativos, que a gente até prefere, investir discricionariamente nos ativos, sem ter que ficar buscando informação diariamente. E é o que a gente tenta mostrar através de uma estratégia chamada alocação de ativos, que até fica a recomendação para quem estiver nos assistindo, até para você, procurar os nossos vídeos sobre alocação de ativos, que é uma estratégia que consegue muito bem exigir pouco tempo para fazer a manutenção da carteira, consegue reduzir os riscos dela e ainda assim aumentar o retorno por conta dos benefícios da diversificação e por toda a teoria da alocação de ativos que não caberia, infelizmente, falar em poucos minutos aqui nesse vídeo. Maravilha! Sim, ficou bem claro, assim, pouco tão pouco, que tudo eu vou entender. Que bacana, Igor! Bom, fico feliz de conseguir tirar a sua dúvida e de ouvir que mesmo em 20 minutos a gente conseguiu pelo menos dar um pouco mais de tranquilidade para tomar suas decisões. Agradeço aí a sua participação no CDV Call e te aviso quando esse vídeo for ao ar, beleza? Beleza! Ainda agradeço a participação aí, que foi chegada! Boa! Tamo junto! Valeu, Igor! Grande abraço! Bom, pessoal! Então, é isso aí! Esse é o nosso CDV Call! Qual parte mais legal de essa conversa com o Igor? Você achou? Qual a sua grande dúvida? Deixe seu comentário aqui e é isso aí! Tamo junto! Abraço! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho